E começamos o quarto dia da Steam Winter Sale 2013, o dia 22 de dezembro de 2013 Mesmo as regras se aplicam, só compre em Daily Deals, Community Choice ou Flash Sale Se você não tiver nenhum jogo que te interesse, compre no último dia Geralmente é o dia que todos os jogos que já receberam o desconto mostram que tem o desconto Enfim, todas essas regras bonitinhas que eu sempre falo Vamos às ofertas Antichamber, 75% de desconto indo para R$8,74 Esse jogo vai mexer com a sua cabeça, eu tenho certeza É um jogo inspirado em Portal, semelhante a Portal, ou seja, é um jogo de puzzle, jogo de enigmas em primeira pessoa Em que você usa uma arma que pode criar bloquinhos, transferir bloquinhos, tirar cor de bloquinhos Ou seja, deletar esses bloquinhos coloridos Tudo em um ambiente com uma aparência não euclidiana Ou seja, tudo muito parecendo uma ilusão de ótica e coisas muito loucas Os gráficos desse jogo são lindos, são maravilhosos mesmo É tudo extremamente abstrato Vindo do... parece vir das melhores obras de arte de abstração já feitas na humanidade Esse jogo é lindo assim Além disso, esse também tem uma grande dificuldade Porque o jogo é difícil Te força a ver as coisas de maneiras extremamente diferentes do que geralmente você tem que ver Por R$8,74, se você é fã de jogos de puzzle Essa compra é obrigatória Agora, se você não for tão fã assim Mas tiver uma curiosidade Vale a pena comprar, o jogo está num preço camarada Crusader Kings 2 75% de desconto para R$17,49 Todas as DLCs menos Sons of Abraham, Military Orders, Waters of Faith e Hymns of Abraham Também está 75% de desconto Variando de R$74 para R$4,24 Esse é um dos jogos mais confusos de estratégia de todos O jogo tem uma profundidade enorme Você pode, por exemplo, trair o seu reino Você pode utilizar espiões para trair outros reinos Você pode fazer muitas coisas Você pode até instaurar a religião e tentar forçar sua religião na goela de todo mundo O jogo é extremamente complexo e os iniciantes não vão aprender tão bem Sobre DLC, eu te recomendo duas coisas Ou você compra a coleção inteira Se você for realmente fã Desse tipo de jogo E ou você quer muito mesmo Entrar nesse tipo de jogo Ou só compra as DLCs The All Gods, Sons of Abraham, Europa Universalis, Customization Pack, The Republic, Sunset Invasion, Legacy of Home, Shards of Islam e Ruler Designer Porque o resto é apenas tropas Se você ainda está com medo desse jogo Mas ainda quer tentar testá-lo Tem a demo para você conferir Ou seja, você pode ver se o layout do jogo te agrada E você pode tentar comprar tranquilamente Você tem 48 horas para provar esse jogo Aliás, 40 horas Porque eu vou enviar daqui a umas 4 horas Por fim, esse jogo é muito bem feito Só que extremamente complexo Então, para os iniciantes de estratégia Eu não recomendo Shadow Warriors 75% de escondido para R$17,49 Esse jogo é uma homenagem dos clássicos FPS Como Doom, Quake e o próprio Shadow Warriors de antigamente O jogo não tem aquele esquema de duas armas De regeneração de vida Não, é parrudo, é difícil Você tem que conservar sua munição Você tem que usar sua katana de maneira inteligente Você tem que fazer muita coisa Que faz homenagem aos FPS clássicos Talvez as únicas críticas que eu faça É que o level design às vezes pode ser um tanto confuso E a falta de multiplayer Mas esse jogo é feito para single player É feito para você jogar sozinho Cortando demônios com sua katana Que dispara energia cósmica, espiritual, sei lá o que Enquanto depois você saca sua shotgun e atira em todo mundo Pega sua SMG e atira em todo mundo Vocês entenderam O jogo é muito bem feito É incrível para o pessoal que é fã dos FPS antigos Se você não confia tanto na minha opinião assim Eu colocarei na descrição o review do canal Panda Instinct Que também fez um gameplay desse jogo E ele fala exatamente as mesmas coisas que eu falei Se não melhor Eu recomendo essa compra Dragon Age Orange 75% descontido para R$8,74 Um dos melhores RPGs feitos no ocidente Considerado por muitos Esse jogo conta a história de um grande guerreiro De uma ordem de guardiões Que tenta acalmar uma cidade Um povo Em guerra civil O jogo é muito bem feito Com várias decisões morais Um sistema de caracterização de personagem Extremamente extenso Várias escolhas interessantes para você ver Suas escolhas influenciam no final Como você é conhecido Extremamente do estilo da Bioware Esse jogo é considerado um dos melhores jogos da Bioware No mesmo patamar que jogos como Baldur's Gate E o primeiro Mass Effect Para fãs de RPGs vindos do ocidente Esse jogo é obrigatório Não como o segundo jogo Que é bem marromeno Mas esse jogo é muito bem feito mesmo É um dos melhores jogos do gênero 80 horas fácil de gameplay Uma coisa que eu devo levantar É que Awakening A DLC Não está à venda na Steam Eu não consegui encontrar em lugar nenhum Se vocês conseguirem achar É muito bom vocês postarem nos comentários Mas eu não consegui achar Então você não vai ter a experiência Totalmente satisfatória Mas o jogo em si é excelente Então eu acredito que vale a pena comprar Max Payne 3 80% de desconto E do pai a 6 reais e 99 centavos Não se preocupe com a DLC nesse Porque a DLC só influencia o multiplayer E o multiplayer desse jogo está Mortinho da Silva O jogo conta uma história muito foda É o final da trilogia de Max Payne Mostrando finalmente aonde Max Payne foi parar Na sua decadência E adivinha É aqui em São Paulo O jogo conta história maravilhosa O problema é que o gameplay Não é lá essas coisas Ele é um pouco arcaico demais Ele é um pouco Travado O sistema de cobertura desse jogo Não é intuitivo O jogo começa a ser monótono Os objetivos começam a ser Extremamente monótonos Mas o preço está extremamente bom 7 reais por um jogo Que ficou até que muito bem feito É uma barganha considerável Agora se você quiser jogar o melhor dos Max Payne O primeiro Max Payne está a 3,75 na Steam Menos do que um lanche baratíssimo Daquelas ofertas do McDonald's Que é tipo A batatinha pequena É menos que a batatinha pequena do McDonald's E você tem um jogo maravilhoso Muito bem feito Com um excelente ambiente no ar E ainda com uma dublagem portuguesa Muito cômica E muito bem feita Agora Se você quer completar a trilogia Max Payne E você ainda não tem Max Payne 3 Bom O preço está bom Então Acho que vale um pouco a pena comprar Tom Raider 80% de desconto E totaliza R$16,99 Esse é o jogo mais próximo de Uncharted Que você pode ter no seu PC É um reboot da série Tom Raider Mostrando um novo começo Para a caçadora de tesouros Lara Croft É um jogo muito bem feito O sistema de sobrevivência desse jogo É interessante O sistema de fazer armas é muito bom O problema é que se você escolher os perks certos Você consegue completar o jogo inteiro Apenas Tipo Indo para a floresta Umas duas vezes Três vezes no máximo Para melhorar o seu arco e flecha Mas o jogo é muito bem feito O ambiente aberto é maravilhoso Você pode achar vários tesouros diferentes Como coletáveis O jogo é muito bem feito Não se preocupe com as DLCs Porque as DLCs adicionam apenas armas e skins para o multiplayer E o multiplayer desse jogo De novo É algo que está muito menos vivo A coleção de Tom Raider Também está em promoção Está a R$23,00 aproximadamente E se você quiser todos os Tom Raiders Se você quiser jogar todos em sequências Eu acho que vale mais a pena você comprar o pack Porque além desse original Vem os três primeiros que são excelentes Vem o Anniversary que é muito bom Vem o Legacy que é maravilhoso Vem o Underworld que apesar de vir a Kay dos outros que eu citei Também é muito bom E vem esse daí o Tom Raider Enfim Por mim É uma compra É uma boa compra Só tenha cuidado de não comprar as DLCs Porque todas elas são basicamente inúteis The Elder Scrolls 4 Obvillian Game of the Editions 75% de desconto Indo para R$9,99 Não faça a cagada de comprar a versão de luxo Porque só adiciona algumas armas novas A série Elder Scrolls é uma das mais imersivas da história do jogo em PC E com certeza Obvillian é um dos seus ápices O jogo é muito bem feito Com uma quest que pode durar incríveis horas E uma comunidade de mods ativa até hoje Mesmo com Skyrim no jogo Alguns dizem que Obvillian é muito melhor do que Skyrim Outros dizem que Skyrim inovou e consertou algumas coisas que Obvillian faz errado Eu não tenho uma opinião muito bem formada nesse quesito Só falo que o jogo é extremamente modificável Tem muitos mods que tanto melhoram a qualidade do jogo Quanto podem adicionar, sei lá, Master Short de Legend of Zelda no jogo O jogo vai te trazer muitíssimas horas de diversão se você comprar E se você for fã de jogos de RPG Se você for que nem eu que não gosta muito desse gênero de jogo Eu acho melhor meio que desviar Para qualquer fixe, qualquer conserto desse jogo Porque esse jogo vem extremamente bugado no início Vá para PCGamingWiki.com Para cada uma das correções desse jogo Porque é, ele veio meio bugado Mas tirando isso, é um bom jogo The Witcher 2, 75% de desconto Indo para R$ 12,49 O primeiro The Witcher também está a 75% de desconto Indo para R$ 4,24 Olha, isso vai requer demais do seu computador Porque é um dos jogos mais bonitos para o computador Para o PC É muito bem feito É incrível a qualidade gráfica desse jogo É incrível também a história Porque ela é extremamente imersiva Extremamente bem detalhada Que fala de um jogador Não, de um personagem Que é um profissional Matador de monstros Ou Witcher, basicamente O jogo vai requer muito do seu computador Esse ano, ele perdeu a compatibilidade de Games for Windows Live Porque graças a Deus Menos uma layout Menos uma coisa de DRM Para você se preocupar Mas, de resto, o jogo é muito bem feito O Witcher 2 corrige o único defeito do primeiro Witcher Que é o sistema de combate um pouco confuso Agora é extremamente fluido E, se você for comprar esse jogo Vai ser uma maravilha De novo, para aqueles fãs de jogos de RPG Vindos do ocidente Esse jogo é obrigatório Mas, ao contrário de O'Billion Esse jogo também é uma excelente compra Para o pessoal que não gosta tanto desse gênero Só que quer algo diferente Porque esse jogo é muito bem feito E chegamos à minha oferta do dia Que deve ser Rogue Legacy 67% de esconde para R$8,24 Esse jogo é muito bom Um dos melhores jogos de 2013 É uma mistura de roguelike Com jogos de plataforma antigos Como Castlevania Você controla um cavaleiro Que deve entrar numa Numa dungeon Num castelo Gerado aleatoriamente E deve conquistar os quatro guerreiros Os quatro demônios Que estão dentro desse castelo Para poder matar o dono do castelo E salvar o reino A grande sacada Esse jogo tem permadeath Ou seja Quando você morre Ao invés de você controlar o mesmo personagem Você controla um descendente desse personagem O filho dele E você vai continuando Até vencer o castelo inteiro O jogo exige um pouco de grinding Eu admito Conseguir dinheiro É algo extremamente pediante Mas o gameplay é tão sólido Tão bem feito E quando você consegue dinheiro Você sente Aquela satisfação De ter feito alguma coisa Toda run Adiciona alguma coisa Porque você pode Depois de comprar uma coisa Você pode prender A geração aleatória Da dungeon E ir para a anterior O que Bom Te dá Certa garantia De você estar fazendo algum progresso É um jogo Muito bom Mesmo Eu recomendo A todos Que são fãs de roguelike Todos que são fãs de platformer Todos que Têm certo interesse Nesse tipo de jogo E pelo preço Até mesmo Para aqueles que não tem Tanto interesse Assim Só que gostam Um pouco de platformer Eu Eu vou ser honesto Esse jogo Esse preço Está muito bom Para um jogo Fodástico Como esse E acabamos As ofertas Do dia 22 Se liguem Para amanhã Onde teremos Mais ofertas Diferentes Lembre-se Que essas ofertas Durarão dois dias Ou seja 48 horas Então Se você está pegando Isso atrasado Bom Isso vai ser algo útil Para amanhã Obrigado por assistirem E até a próxima E até a próxima